Onde morava uma mulher rica, ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que isso nem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido, Tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa? E vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia Eliseu voltou a sua mãe e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geaz e o seu empregado que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geaz Pergunte o que eu posso fazer por ela Para pagar todo o trabalho que ela tem tido Cuidando de nós Talvez ela queira que Não vá falar em favor dela com o rei Ou com o comandante do exército Mas a mulher respondeu Eu tenho tudo o que preciso aqui No meio do meu povo Eliseu perguntou a Geaz Então, o que posso fazer por ela? Bem, a mulher não tem filhos E o marido dela é velho Diga a ela que vim aqui Ele a chamou E ela foi e ficou na porta Então, Eliseu disse No ano que vem Por este tempo Você carregará um filho no colo Por favor, não menta para mim O senhor é um homem de Deus Mas, como Eliseu tinha dito No ano seguinte No tempo marcado Ela deu à luz um filho Alguns anos depois No tempo da colheita O menino saiu para se encontrar com o pai Que estava no campo Com os trabalhadores que faziam a colheita De repente Ele começou a gritar para o pai Ai Que dor de cabeça Então, o pai disse A um dos empregados Leve o menino para a mãe O empregado carregou o menino Até o lugar onde a mãe estava Ela ficou com ele no colo Até o meio dia E então ele morreu Aí Ela o carregou para o quarto de Eliseu E o pôs na cama Depois saiu E fechou a porta Então, chamou o marido E disse Mande o empregado trazer uma jumenta Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu Volto mais depressa que puder Por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado Nem dia de festa da lua nova Não faz mal Aí mandou que pusessem os arraios da jumenta E ordenou ao empregado Faça o animal andar o mais depressa que puder E supare quando eu mandar E assim ela saiu e foi por o Monte Carmelo Onde Eliseu estava Quando ela ainda estava um pouco longe Eliseu a viu chegando E disse ao seu empregado Veja A mulher de Sunim vem vendo aí Corra até lá E pergunte se tudo está bem com ela Com o marido e com o filho A mulher disse a Gease que estava tudo bem Porém Quando chegou ao lugar onde Eliseu estava Ela se ajoelhou diante dele E abraçou seus pés Gease ia tirá-la dali Mas Eliseu disse Não faça isso Você não está vendo que ela está muito aflita E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso Então a mulher disse a Eliseu Senhor Por acaso eu lhe pedi um filho Não lhe pedi que não me enganasse Eliseu virou-se para Gease e disse Apronte-se Pegue o meu bastão e vá Não pare Para cumprimentar ninguém que você encontrar E se alguém cumprimentar você Não perca tempo respondendo Vá direto E ponha o meu bastão em cima do menino Mas a mulher disse a Eliseu Juro pelo Senhor Deus E juro pelo Senhor mesmo Que eu não o deixarei aqui Aí Eliseu se levantou E foi com ela Gease foi na frente deles E colocou o bastão em cima do menino Porém ele não soltou nem um gemido Nem havia nele qualquer outro sinal de vida Então Gease voltou para encontrar Eliseu E disse Olha O menino não acordou Quando Eliseu chegou Entrou sozinho no quarto E viu o menino morto Então Fechou a porta E orou a Deus o Senhor Depois deitou-se sobre o menino Pondo a sua boca sobre a boca dele Os olhos sobre os olhos E as mãos sobre as mãos E as mãos sobre as mãos Quando Eliseu se deitou sobre o menino O corpo da criança começou a esquentar Eliseu levantou-se E andou de um lado para o outro do quarto Depois voltou E deitou-se de novo sobre o menino Aí o menino Espirou sete vezes E abriu os olhos Então Eliseu chamou Gease E mandou que ele chamasse a mãe Quando a mulher Eliseu disse Pegue o seu filho Ela caiu aos pés de Eliseu E encostou o rosto no chão Depois pegou o filho E saiu Senta a ver